Atletas selecionados. Meio-campistas. Arturdo, Barcelona. Casemiro, Real Madrid. Fred, Manchester United. Felipe Coutinho, Barcelona. Renato Augusto, Beijing. Wallace, Hanover. Atacantes. Everton, Grêmio. Firmino, Liverpool. Gabriel Jesus, City. Malcom, Barcelona. Neymar, PSG. Richarlison, Everton. Ok, gente. Essa é a lista para os próximos dois jogos. Aquele tempo, vocês têm para receber a lista, passá-las. Lembrando, a coletiva de hoje vai ter 40 minutos. Por favor, deixem os celulares desligados. Identifiquem-se nome e veículo, por favor. Ok? Já a gente começa a coletiva. A coletiva de hoje vai ter a lista, passá-las, 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 passá-las. Obrigado.